Olá pessoal, eu estou aqui hoje em San Sebastián, que é uma cidade ao norte da Espanha, uma cidade bem interessante, eu estou aqui na área velha, nós estamos nessa rua que é uma das principais aqui da região antiga, que desse lado você tem bastante comércio e do outro lado você tem o mar, tá? O interessante é que eu estou numa esquina, que eu tenho de um lado uma igreja, do lado oposto, também como ponto focal, eu tenho a catedral, a torre da catedral, vocês estão vendo lá o fundo dessa torre, vejam que aqui é praticamente só pedestres que passam, Notem que as ruas são todas em granito, com a drenagem central, há uma paginação de piso que se repete praticamente em todas as vias, aqui nesse lado vocês veem bem, claro, essa drenagem, então é bem bacana, as edificações são bastante próximas e cria essa atmosfera bem antiga de uma cidade medieval. No fim da rua um espaço maior se abre e nós vamos ter então essa igreja que é um museu aqui em San Sebastián. Aqui os motivos barrocos, que tanto aparecem nas nossas igrejas coloniais, feitas principalmente pelo mestre Aleijadinho. As escadas também estão presentes na cidade para acomodar a topografia e aqui nós vemos a igreja sob outro ângulo que nós havíamos visto lá como o ponto focal daquela primeira esquina. Muitas ruas têm essas pontezinhas que acabam emoldurando então a paisagem que você tem a seguir, que no caso é uma área mais aberta, é um grande vazio. E aqui nós temos uma praça toda com arcadas, o pessoal muitas vezes chama isso de lódia. Vocês veem ali umas freiras. E no meio disso tudo uma praça bastante seca. Aqui não existe praticamente vegetação. O que acontece é a mudança do espaço através do elemento arquitetônico. Essa é uma das ruas mais importantes da cidade, cheias de barzinhos, muita gente na porta, com restaurantes de tapas, tem muita rostecerie, enfim, casas de doces. Aqui tem muitos bares desses com esses presuntos pendurados no teto e o balcão totalmente cheio de petisco, comidinhas e cheio de gente. E com esse frio, com chuva, o pessoal sai. E aqui a gente pode ver... A questão do percurso. Nós estamos numa rua muito pequena e de repente a gente vai andando e você tem um espaço mais aberto. Isso acontece o tempo inteiro nessas cidades medievais. Os desníveis são tratados também de uma forma muito especial. Nós estamos nessa rua, mas na verdade nós estamos sob uma ponte. Então nós vemos nessa perspectiva a cidade mais abaixo. Ou seja, cada passo, cada virada, um novo espaço, uma nova perspectiva, uma nova surpresa. Na parte inferior da rua, eu posso ver a ponte de onde eu estava filmando agora há pouco. A quantidade de igrejas é impressionante. Praticamente a gente ouve sino o tempo inteiro. Aqui, no ponto focal dessa rua, nós também temos outra igreja. A música dos sinos aparece a todo momento. Um em cada igreja e a gente vai tendo, então, a filha sonora da cidade, através dessa musicalidade dos sinos, Badalanga. Então, saindo das ruas estreitas, a gente chega, por exemplo, nessa grande praça com esse edifício público. E como vocês estão vendo, aqui também tem lugar para as crianças, né? O carrossel que aparece aqui. E também ao lado, a famosa Roda Gigante. E da Roda Gigante, a gente tem aqui, então, o mar logo à nossa frente. As edificações, uma igreja em silhueta aqui no fundo. E vocês podem ver que a entrada dessa baía é bastante estreita, fazendo com que o mar seja muito tranquilo e seja bastante navegado. Nesse trecho da praça, a gente pode ver muitos plátanos totalmente podados, fazendo aí uma espécie de figuras fantasmagóricas, né? Na praça inteira, nesse trecho todo, juntamente com as fênix canarienses. Então, tem um plantio bastante, até estranho, né? Essas figuras de plátanos podado, que logo, logo vão rebotar, logo começar a esquentar. Aqui a gente vê, inclusive, alguns ferros para amarrá-los, para que, então, esses troncos não caiam, né? É isso aí, pessoal. É muito bom estar com vocês nessa cidade medieval, onde a coisa mais gostosa é se perder nessas vielas e se encantar com a sucessão de espaços tão maravilhosos. Um grande abraço! Tchau, tchau!